Eu só assisti coisa boa, vou fazer o que? Eu só assisti coisa boa esse mês. Yay! Vídeo novo no ar! Então, gente, o que aconteceu? Eu tava fraca de assistidos esse mês. Aí eu me dei conta que eu ia ter que gravar o assistidos. Aí eu falei, vou assistir coisas. Foi isso que eu fiz. E aí eu completei um total de 11 assistidos, sendo que dois deles são séries. Me aplaude, Maki. Me aplaude. Eu gosto que esse aqui é um vídeo em que eu dou o update do que eu assisti, mas também o update de como vai o livro novo, né? E aí vocês podem concluir que se eu assisti 11 coisas, sendo que dois são seriados, o que eu fiz do livro novo, Maki? Nada! Tô fodida, eu tô ferrada. Mas tudo bem, vamos lá. Vou falar aqui, como sempre, quais foram os meus assistidos e vou escolher dissertar sobre cinco deles. Vamos lá, eu assisti. Nós, Infiltrado na Clã, Dumbo, Capitã Marvel, Game of Thrones. São três seriados! Mas é que são só alguns episódios, tá? Queer Eye, a nova temporada. Alguém especial. Homecoming, da Beyoncé. O Date Perfeito e Areia Movediça. Qual será que eu vou falar, hein, Maki? Fala um deles aí que você quer que eu fale primeiro, vai. Um, vou deixar você escolher. Beyoncé. Tá bom, fechou. O primeiro assistidos do mês de abril é Homecoming, o documentário de quem? Beyoncé. Beyoncé se apresentou no Coachella ano passado. Eu não preciso explicar o que é Coachella, né? Obviamente não, né? Ela voltou aos palcos, né, nessa apresentação do Coachella, depois de ter os gêmeos. Porque Beyoncé tem Blue Ivy, sua primeira filha, primogênita perfeita. Nunca errou Blue Ivy. E ela tem também, teve os gêmeos, né, que nasceram, aí ela ficou lá reclusa, tal. E ela voltou aos palcos no Coachella. E ela, obviamente, queria ser o quê? Beyoncé. Fazer um puta show. Eis que eles gravaram esse show e os bastidores desse show, né, dessa volta dela, pra um documentário original da Netflix. O que eu realmente quero fazer é ser um representante da minha raça, da humana raça. Eu tenho a chance de mostrar como humilde podemos ser, como inteligentes e generosos podemos ser. Eu tenho a chance de ensinar e amar e rir. Quando eu dei o play, já começa com o show. Tipo, é assim, é uma mescla de cenas do show com os bastidores. E o que eu realmente queria ver eram os bastidores. Eu queria ver Beyoncé sendo uma pessoa normal, não sei. E aí, começou a primeira música do show. Aí eu falei, ai, ótimo. Porque daí eu vou passando as partes do show pra conseguir chegar no documentário. Pergunta se eu conseguir passar uma música do show. Mac, o que é isso, Mac? Não dá, passar o show é uma... Não, mas eu pensei, ai, pra ir mais rápido. Não dá. Depois que você assistir esse documentário, eu duvido que você vai conseguir descrever Beyoncé com uma palavra só. Mesmo que essa palavra seja diva, foda, incrível, é impossível, é mulher. E se for tudo? Tudo é bom, tudo é bom. Beyoncé, tudo. Tudo. Só tudo. Tudoão. Tudoona. Tudoona. Minha tudona. Gente, assiste. Assim, eu acho que tem várias coisas incríveis nesse documentário. O primeiro é poder assistir esse show tão de perto. Segundo, entender como é uma construção de algo que artisticamente falando é muito grandioso. A gente tá muito acostumado a ver o artista subindo ali no palco no momento glamuroso dele. E não faz ideia, né? Ou se faz ideia, acha que faz ideia do que rola pra aquilo ali acontecer. Especificamente pra esse rolê da Beyoncé, foram tipo assim, meses, quase um ano, pra ela conseguir de fato apresentar, fazer aquela apresentação. E é muito legal ver essa construção, ver o trabalho de um dia a dia que a gente não costuma ver, né? A gente vê o produto final do artista. E a Beyoncé, mano, para! E o quanto ela é legal com os bailarinos, com a galera da banda, ela é muito legal! Tipo assim, juro por Deus, Maqui, quando eu ia vendo os ensaios, em algum momento, parecia que a Beyoncé era minha amiga. Tipo, ah, a Beyoncé! Sabe assim? É porque eles são quase, assim, né? Quase tão importantes quanto ela. Tipo, pra estar aquele show daquele jeito... Eles fazem tanto parte quanto ela. E ela respeita isso demais, né? E é muito louco, assim, porque... Ah, eu não vou contar. Eu ia contar da onde veio a ideia dela de fazer esse show desse jeito. Mas aí vocês assistam. Um grandíssimo yay para Homecoming, o documentário da Beyoncé. E a edição, né? Você não falou da edição. Ah, a edição é fudida. São dois shows, né? São dois shows e mescla. A roupa muda a cor. É foda, assiste aí. Segundo filme! Nossa! Eu vou falar o quê? Eu vou falar uma coisa. Deem o Oscar pra Lupita, que é a atriz principal desse filme, agora. Foda-se! Cancela que vai demorar pra vir um Oscar. Faz um Oscar agora, só pra dar esse Oscar pra ela. Ó, vamos lá. Foi um dos filmes mais legais que eu vi esse ano. Assim, top três filmes mais legais que eu vi esse ano. É um filme de terror, mas é um terror psicológico fantástico. Basicamente, é assim. A Lupita tem uma família. Ela tem dois filhos, uma menina, um menino e um marido. Eles vão passar as férias numa casa de praia, onde ela costumava passar as férias quando ela era criança. Aconteceu uma coisa na vida dela, quando ela era criança. Neste local, nesta praia em que ela voltou, depois de muitos anos como adulta. Que marcou a vida dela e traumatizou a Lupita, que eu não lembro o nome da personagem, pra sempre. Eu não sei nem como que eu explico esse roteiro, porque eu não sei como eu explico. Esse trauma dela volta a confrontá-la nesse momento aí de vida adulta. E o filme é uma sucessão de fatos e cenas inacreditavelmente incríveis. Juro, gente. É muito bem construído. É um roteiro que, assim, a ideia do filme é muito foda. É muito legal. Se vale a minha dica, vá assistir com alguém pra vocês conversarem depois. Porque ficam muitas lacunas, assim. Tem várias coisas que você tem que entender. Talvez o outro absorve e você não. Porque é muito detalhe que você tem que prestar atenção. Mas eu tenho certeza que esse filme vai ganhar Oscar. Escreve aí o que eu tô falando. Quando esse filme ganhar Oscar e eu for falar dele de novo. Ou, sei lá, você vai botar esse frame aí, tá bom, Mac? Nós. Yey! Para nós. Terceiro filme, seriado, que vou falar no assistido do mês de maio. Do mês de abril, desculpa. É Areia Movediça. Eu só assisti a Coisa Boa. Vou fazer o quê? Só assisti a Coisa Boa esse mês. E olha que vocês aí estão se perguntando. Mas, Carol, você não foi ver Vingadores? Eu tentei. Eu ia ontem. Porque eu falei, vou ver Vingadores pra falar no vídeo, né? Quem falou que eu consegui o ingresso? Não consegui! Ou eu ia sozinha. Poderia ir sozinha. Mas Arthur quer muito ver esse filme também. Então eu ia com ele. Não tinha duas cadeiras juntas. Então, quem sabe, no mês de dezembro, eu consiga falar pra vocês sobre Vingadores. Por enquanto, eu vou mesmo falar de Areia Movediça. Que está disponível na Netflix. É um seriado sueco. Eu nunca tinha assistido uma produção sueca na minha vida. Começa por aí o ineditismo da coisa. Depois, gente, cuidado. Porque quando vocês dão o play, muito possivelmente a Netflix manda pra você o seriado com o áudio em inglês. Eu não entendo por que eles fazem isso. Mas aí, lembra do que eu estou falando. De ir lá e mudar pro áudio original. Porque, sério, faz toda a diferença. É uma série que eu estou, assim, recomendando pra todo mundo que eu posso assistir. Por alguns motivos. Vamos lá. O acontecimento grandioso da série é um massacre numa escola. E o seriado, que são seis episódios de aproximadamente 40 minutos cada um. Ele gira em torno de descobrir os culpados por esse massacre. Ei, Maya. Ei. Que você, né? Sou eu. Entendido, tá? Eu só consegui entender o que ela viu hos ele. Se você, Maya! Porque você não é como todos. Você diz que você e eu. Você e eu. Você tem muito tempo que você está fazendo? Você sabe como você está fazendo. Você vê o que você está fazendo? Não, mas, Maya, você realmente não está entendendo. O personagem principal é uma menina e eles tentam entender qual o papel dessa menina no massacre. Então a série toda gira em torno disso. Por que que é muito bom? O tema não é necessariamente algo novo, mas o roteiro é escrito de uma forma sensacional. O primeiro episódio inteiro, você passa o episódio se sentindo a personagem. Porque em nenhum momento a câmera sai dela. Você não consegue entender perspectivas diferentes do que a dela. Você não consegue saber o que tá acontecendo em outros lugares. Você só mostra o que tá rolando com ela. E isso te faz sentir na pele da menina real, assim. Além disso, eu acho que tem uma pegada de roteiro nesse seriado muito diferente do que a gente veria se fosse a mesma série, o mesmo tema americano. Geralmente os seriados, os filmes americanos nesse sentido, eles querem te pegar peças. Pregar peças, entendeu? Pra você ficar em dúvida de quem é o culpado. Tipo, é uma coisa meio hollywoodiana que esse seriado não tem. Esse seriado é quase como se fosse a vida nua e crua na tua frente, assim. Fatos que você percebe que foram construindo tudo aquilo até chegar no desfecho. Nossa, é muito bom, gente! É muito bom! Eu assisti em dois dias, dá pra assistir super rápido. Dá quatro horas, né? Se você somar os seis episódios, a minutagem deles. E assim, é uma coisa que eu te falo. Só assiste se você tiver com esse tempinho, porque você não vai conseguir parar. Então, se você estiver estudando, tiver um compromisso, tiver que escrever um livro... Não assiste, tá? Yay! Para a areia movediça. Quarto filme de que vou falar é Alguém Especial. Eu vou falar o quarto e o quinto juntos. Posso, Mack? Você libera isso? Quarto e o quinto filme que eu vou resenhar aqui, ambos são produções da Netflix. Eles têm uma coisa muito parecida, porque são duas comédias românticas. Só que eles são completamente diferentes um do outro. E eu quero falar sobre isso porque eu preciso. Eu vou falar de Alguém Especial e de O Date Perfeito. Alguém Especial é uma comédia romântica que conta a história de três amigas que estão vivendo momentos diferentes de suas vidas. São amigas da época da faculdade. Uma delas acabou de terminar um relacionamento de muitos anos. Parece que essa é a questão principal do filme, mas aí você vai assistindo e vai descobrindo que não é. Me. Jemmy. Oh, that's some strong prolonged eye contact, so we're gonna bounce. Yep. We were together nine years. I thought we could handle anything. Until... I actually just got a job in San Francisco. I just don't feel like I'm ready to leave New York. Time's out! Who I gotta kill? You okay? Basically, I just really want you to call your place of work and tell them you have your period or something and then just come over my apartment. You know the beginning of a disaster movie? Like, right before the girl who looks like me dies? And like, right when a girl who looks like you walk outside and be like, Oh my God, look how crazy this guy looks! This feels like that. O date perfeito tem quem? Noah? Noah. Noah, né? Noah é um garoto que tá terminando o colégio e quer ir pra faculdade. Ele quer ir pra uma faculdade específica, que é muito chique. Só que ele não tem grana. E aí ele desenvolve um rolê, uma profissão, pra conseguir ganhar dinheiro pra ir pra essa faculdade. Essa profissão envolve dates com meninas diferentes. É como se ele fosse um Uber de dates, entendeu? Ele vai lá, tem um date com uma menina por algum propósito que ela decide que ela quer. Ele não fica com essas meninas, ele é quase um acompanhante só. E é isso. Eu sempre gostei da menina mais população. A menina mais população. A menina mais população. A menina mais população. Por que essas duas comédias românticas, que são da Netflix, são completamente diferentes? Porque essa aqui, que é alguém especial, é adulta. E o date perfeito, depois que você assiste essa, você entende que isso aqui é infantojuvenil. É bobo. Tem muita coisa da qual eu não concordei. Umas frases, umas coisas que tipo assim... Oi, 2019! E é bobo! Tipo assim, é um Noah. Ele é maravilhoso, entendeu? Eu ficava assim... Ah, não. Tudo bem, gente. Eu já tenho 32. Eu sei. Você tá me falando, não é pra você. Não é pra mim mesmo. E ficou claro isso pra mim. Porque eu não consegui me encaixar absolutamente nada da história. Achei, assim, bobo! Enquanto isso, alguém especial... É um filme adulto, porque tem muita droga. E assim, a droga é uma droga recreativa. É diferente do que a droga que rola lá em Areia Movediça, que também rola. Mas aqui, é tipo assim... As meninas fumam maconha, aí elas compram extase pra ir pra balada. É tipo isso, entendeu? Mas tudo é retratado de um jeito muito normal. Ainda que aquilo lá também não faça parte da minha vida, assim como o Date Perfeito também não. Aqui, eu consigo entender melhor. Consigo ver um pouco mais de realidade, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu assisti esses dois filmes pra chegar à constatação de que eu não vou mais assistir comédias românticas adolescentes. Das quais eu sempre fui muito fã. E das quais eu amo e provavelmente assisti todas no mundo. Será que isso vai acontecer comigo? Ou será que é só da Netflix? Eu não sei. Se você amou o Date Perfeito, conta aqui nos comentários. Se você quiser me convencer. Não sei. Não sei. Pra mim, Date Perfeito vai ganhar um... Enquanto isso, alguém especial... Eu vou dar EA, mas é um EA quase... É... Tá? Porque é bom. Mas assim, não é... Ah, não é maravilhoso. É legal, é legal. É um EA. EA. Só tô sofrendo porque eu queria falar de Capitã Marvel. Eu não posso. Porque eu só posso falar de cinco. Então é isso. Me conta aqui embaixo o que você assistiu esse mês, hein? Pra eu poder assistir também. Posso, posso? A Maki tem, a Maki tem. Ela tá desesperada. Ela achou que eu não ia falar. Eu tô fazendo pra frente da câmera. Vai, Maki. Fala. Vocês têm que assistir One Strand Rock, que é uma série documental da National Geographic sobre o planeta Terra, pela perspectiva de oito astronautas que ficaram, entre eles, mil dias no espaço. Só isso. Assistam. Tá na Netflix. E aí? Tá na Netflix? Não é HBO? Netflix. Assistam! Não deixem de assistir. Chata. Ah, isso você não dublou, né? Isso você não dublou. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!